Galerinha, é o seguinte, hoje eu estou aqui com mais um episódio da série Desenhando Youtubers na Vida Real E hoje o Youtuber foi o JazzGhost E esse Youtuber é muito legal, porque a skin dele é muito bacana E foi muito da hora fazer essa skin Então galerinha, fiquem aí com a Speed Art E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Para receber todos os vídeos novos Então, fique com a Speed Art E aí 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 E aí